Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse. Alegra-te cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar. Qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe. Não tenhas medo, Maria. Porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. A quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu. O Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o minho que vai nascer será chamado santo filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu o filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. O que para Deus nada é impossível. Maria então disse. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, irmãs. Belíssimas leituras, belíssimos textos da Sagrada Escritura que a igreja nos oferece hoje para que nós bebamos. O primeiro texto é como um cortejo de Deus para conosco. Deus quer de fato nos atrair. E Ele se oferece totalmente a nós. E Ele como que canta as maravilhas dEle. E Ele canta as possibilidades. A mesma coisa que nós escutamos no Salmo. E depois no texto de Gálatas. Não obstante a distância que nós inventamos de nos esconder de Deus. Deus veio ao nosso encontro. Ele soube nos encontrar. Não obstante o recôndito lugar escolhido por nós para sobreviver. A graça de Deus sabe encontrar aquele e aquela que Ele precisa abraçar e precisa receber o abraço. Deus sabe, Ele nos criou para isto, que o nosso desejo e que é bom nós queremos o bem maior. Isto é normal em todos nós. Nós queremos o bem maior. E Deus sabe que o bem maior é Ele. Mas Deus não é egoísta. Deus é bom. Por isto Deus quis, no início dos tempos, Deus quis que um outro, alguém, igual a Ele pudesse experimentar a bondade própria dEle, tanto quanto Ele a experimenta. E Deus gerou desde todos os tempos o Seu Filho bendito Jesus Cristo. Se nós pudéssemos entender isso. A grandeza do coração de Deus. Deus quis que alguém pudesse, como Ele, experimentar a grandeza do amor. E gerou o Seu Filho bendito, desde toda a eternidade. E o amor circulante entre os dois, que é o Espírito Santo. Mas a criatividade e a bondade de Deus não se acabaram ali. Deus ainda quis que tantos outros pudessem experimentar o amor dEle. E aí Deus teve a criatividade de a Sua imagem e semelhança nos fazer, nos criar. E em cada um de nós, quando Ele nos fez, Ele fez aquela mesma coisa que Ele fez com Adão e Eva. Ele chegou pertinho e Ele... Insuflou-se o Seu Espírito. Que no texto de Gáladas, hoje nós escutamos, que de novo Deus, haja vista que chegou à plenitude dos tempos, Ele pôde colocar de novo no coração e na vida dos seus filhos e filhas, aquele mesmo Espírito que o Filho bendito do Altíssimo trazia dentro. E em cada filho e em cada filho de Deus, esse Espírito clama como clamava no coração do Filho, Jesus Abba, Pai. Mas nós pessoas humanas, olhando para a figura de Adão, em vez de nós todos os dias nos alegrarmos com a visita de Deus, que chegava até o jardim para se apresentar, para que Adão e Eva pudessem olhá-lo, e pudessem crescer na identificação e na semelhança para com Deus, Adão e Eva escolheram recolher-se sobre si mesmos, e eles escolheram não mais querer se assemelhar ao Pai, mas buscaram cada vez querer assemelhar-se a si mesmos, ao Eu. E assim eles falaram, Deus, nós sabemos como viver, obrigado. Esse é o pecado original. Por isso, todas as vezes que nós também escolhemos volvemos-nos sobre nós, a minha vontade, ela vai orientar a minha vida, eu mais uma vez reafirmo aquilo que Adão e Eva fizeram, e nós comemos do fruto daquela árvore que está no centro do jardim, que é o Eu. E nós fomos criados exatamente para nós sermos conduzidos por aquele que é o bom, por aquele que sabe nos conduzir de maneira perfeita. Mas Deus não nos fez escravos, Ele nos deu liberdade, Por isso que Deus também sabe padecer e com paciência esperar, até que de repente alguém, na grandeza do coração, se abra para lhe dar o abraço. Isso aconteceu com Maria Santíssima. Maria Santíssima, ela abriu os braços, tanto, que ela conseguiu abraçar o infinito que é Deus. Ela recolheu Deus na fé, dentro de si, e ela também recolheu, por graça de Deus, mas ela disse sim, dentro de si no ventre. Isto é maravilhoso. Se nós pensássemos a partir disto, a grandeza, que este relato que nós ouvimos hoje, esconde e diz e proclama, para nós pessoas humanas. Assim como Maria, nós somos vocacionados, a nós também irmos na nossa vida, cada vez mais nos abrindo, nos alargando, para abraçar Deus, para que também em nós, de maneira visível no nosso corpo, o Deus invisível, que ninguém pode ver, que ele possa ser tocável, visto, experienciado. Sim, Deus poder ser experienciado, através de nossa vida, de nossas atitudes, de nossos pensamentos, de nossos modos de interagir com os outros. Nós, no nosso dia, temos uma atitude tão contrária a esta. Como nós temos dificuldade, de nos aproximar das pessoas, que nós não conhecemos. Que coisa impressionante. Parece que nós somos estranhos uns aos outros. E olha, muitos de nós, comungo do mesmo altar. E temos o mesmo Espírito Santo, correndo dentro de nós. E buscamos nos deixar mover pelo outro, pelo mesmo Espírito Santo. E nós temos uma dificuldade incrível, de nós assumirmos, a semelhança que nós recebemos, por graça de Deus. Maria Santíssima, então, ela se alargou, ela acolheu. Que belo esse texto. Alegra-te. Alegra-te, Maria. Por quê? Maria, tu deves te alegrar. Tu sabes, Maria, as maravilhas que estão acontecendo em você. Finalmente, finalmente, o Altíssimo, encontrou uma vida, um coração, que se abre, que é de novo capaz, dócil, cheio de doçura, e de comprometimento, para acolher, o Altíssimo. Santo Agostinho fala disso, quando ele diz assim, que nós gememos, sofremos, estamos impacientes, meio que infelizes, sem termos um centro, até o dia em que nós, a ele, encontrarmos. E é verdade, nós experimentamos isso. Então, Deus bateu na porta de Maria. Maria, alegra-te. Maria, o meu filho, ele deve nascer na sua vida. Você aceita? sim. E aqui, eu queria fazer um parênteses, eu queria dizer para vocês, já falei isso uma vez aqui, cada concepção, cada concepção, tem quatro sujeitos, que dizem sim, isto hoje as ciências psicológicas afirmam, as ateias não, as cristãs sim, o homem, o pai, a mãe, e hoje a ciência diz que a mulher, sabe quando engravida, a criança, a criança, ali, está sendo concebida, ela quer, ela quer viver, ela grita por vida, e Deus, Deus quer que haja a vida. então eu fico assim, estarrecido como nós matamos, e agora de novo estamos aí frente a essas possibilidades, de criarmos uma lei, que pode matar sem ser crime, vários bispos estão escrevendo cartas, se manifestando, nós precisamos gritar, nós precisamos dizer, ainda mais nesse dia do perdão de Assis, Deus, Deus não aprova isso, Jesus não vai falar bem disto, eu até diria mais, especialmente se essas pessoas são cristãs, você vai sentir um grande incômodo dentro de você, não faça o que Deus não aprova, não vamos criar leis, que permitem matar, e que não é pecado, não é crime. Nós sabemos, são tantíssimos os testemunhos, das próprias senhoras, que foram levadas a fazer aborto, o trauma que carregam por toda a vida, trauma, parece que não sai nunca, e nós padres somos testemunhas, vem confessar, uma, duas, três vezes, parece que não sai nunca, nossa senhora dos anjos, são francisco, suplicou ao papa, a Jesus primeiro, Jesus, que todas as pessoas possam ser salvas, todas, que todas as pessoas possam experimentar, a remissão dos pecados, a graça abundante, experimentada dentro, para poderem acolher a grandeza do infinito, e poderem fazer parte da vida eterna, francisco experimentou o perdão, e ele quis que todos, experimentassem o perdão, e pudessem receber, por graça de Deus, a salvação, e parece que hoje, nós fazemos exatamente, dinamismos contrários, em vez de nós falarmos, sim, a vida, em vez de nós, buscarmos por todos os meios, salvar as pessoas, redimir as pessoas, como que santificar as pessoas, nós fazemos um processo contrário, tem muitas senhoras, que estão de fato, em situações, muito delicadas, mas aí nós, precisamos entrar em ajuda, ministério público, os governos municipais, estaduais, federais, agora não podemos, não podemos, bater palmas, se alguém fizer, a lei, que descriminiza o aborto, não podemos, mas nós podemos, nos solidarizar, e ajudar, então eu diria, nunca, se nós criarmos, esta lei, por que que alguém de vocês, não pode também, me matar, e ter as suas razões, que, que diferença tem, matar uma criancinha, na segunda semana, na terceira semana, no segundo dia, no décimo dia, na quinta semana, ou matar a mim, que já vivi mais semanas, por que que eu, devo continuar a viver, eu, eu, talvez eu tenha força, dentro da sociedade, mas aí eu tenho que dizer, que essa sociedade, ela não traz, a graça de Deus, então nós precisamos, nos converter, então nesse dia, do perdão de Assis, eu rezo, em Nossa Senhora, tanto quanto eu posso, eu rezo, em São Francisco, tanto quanto eu posso, para que de fato, aquilo que Jesus, veio trazer a nós, quando ele mesmo disse, eu vim, para que todos tenham vida, e a tenham em abundância, para que isto aconteça, e para que nós, colaboremos, com o Nosso Senhor, por isso que ele, chamou os apóstolos, e chamou a nós, por isso que nós, somos batizados, para sermos partícipes, da mesma missão, pela qual ele foi enviado, nós estamos enviados, mas que nós, não nos calemos, diante de pessoas, que promovem a morte, tanto quanto, está se promovendo hoje, e, televisivamente, pecado, então vamos suplicar hoje, fortemente, esta graça do Senhor, e este é o pedido, que nós colocamos, sobre o altar, eu assim diria, nós que somos cristãos, coloquem este mesmo pedido, sobre o altar, é a nossa grande prece, que sobe aos céus. Tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play.